Onde é que é a cidade tal? Olha o Ceará chegando, olha o Ceará chegando, chute de longe, golaço do Ricardinho! Gol! É do Ceará! Ah, Ricardinho, um foguetaço no meio da avenida! Uma beleza de gol do Ricardinho em Pito Azul! Vamos ver a cobrança, Ricardinho, chance do empate no Ceará, pé direito, gool! Gol do Ceará! Ricardinho na cobrança de volta, encarnando o goleiro Gilson, ela não desvia. Falha o goleiro do Asa, o efeito da bola enganou o Gilson e o Ceará empata o jogo! Souza, levantou, posição legal, o toque! Gol! Gol do Ceará! Ricardinho! O toque para o Ricardinho, ele apareceu na cara do gol, posição legal! Vem o levantamento, passe desviado, Ricardinho, pé esquerdo e bom, golaço! Gol! E o golaço do Bozão é do Ceará! Ricardinho, camisa número 8! Pé direito no gol Fernando Miguel, autoriza o árbitro, vem-se embora Ricardinho, vai para a cobrança, pé direito, gool! É do Ceará! Torção não invadiu o campo. É do Bozão! Empata o jogo de novo! Ricardinho na cobrança de pênalti! Faz 2 a 2! Empata o jogo! E a vaga volta sendo o Ceará, torcendo o Rodrigues! Muito bom na bola parada, o Fernando Miguel acha o canto, mas a batida é seca, é forte, vai lá na costura. Não tem jeito. Não tem como o goleiro pegar 2 a 2, a classificação volta para o lado do Ceará. Vai ser igual a Marinho. Recebeu o Marinho, devolveu no Samuel Xavier. Condição é boa! Vem Samuel, cruzamento! Bata o Assisinho! Gool! Gool! Boa! Fozão! Fozão! Ricardinho! Gool! levantamento do Samuel, ele pegou ali primeiro, e o Jean engoliu o Piruzaço, engoliu o Piruzaço, pegou ali primeira, passou por entre as pernas do Jean, torcedor grita o nome dele, tenta trazer o apoio, na semifinal contra o Sport, o Douglas Pires, também tomou o Piruzaço, e o Ricardinho abre o marcador da Fontenova, 1 a 0 para o Ceará, que infelicidade do Jean, Vitor Sérgio Ladrigui. Wesley dominou com espaço, com liberdade, ele carregou, ele bate, Luciano faz a defesa, o Isaldo pegou do companheiro, voltou, Ricardinho, gol! do Ceará! Ricardinho faz o quarto, infelicidade da defesa do Salgueiro, o Isaldo foi tirar a bola, pegou no rosto do companheiro, pegou no rosto do Maurício. Edinho, viu a passagem do Ricardinho, a posição é legal na cara do gol, vai marcar, gol! É do Ceará! Numa grande jogada, que começou com o Edinho, boa bola para o Ricardinho, apareceu na cara do gol, toca para o fundo da rede do goleiro, Rodrigo Santos! Uma jogada sensacional, mas que belo cruzamento do Edinho! Posição legal do Ricardinho, matou no peito, na frente do Rodrigo Santos, de pé direito, entre as pernas, o goleiro, para o fundo da rede do Rodrigo Santos, para o fundo da rede do Sampaio, aos 18 minutos, Ricardinho, faz o terceiro do Ceará, Ceará 3, Sampaio 0! Concentrado, Ricardinho, corre para a bola, perna direita, batida! Gol! do Ceará! É dele! Ricardinho, camisa de número 8, com categoria tranquilidade, deslocou o goleirão Luan Poli, da jogada! Ricardinho, faz o gol da virada do Ceará, na Arena Castelão, agora, agora, Ceará tem dois, Esporte tem um, o que é que só você viu, Fernando Campos? Gol para manter o Ceará muito vivo, com esperança, foi buscar o resultado, correu riscos por conta disso, né? Tchau! 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 O que é isso?